E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que top, hein? Bandeirinha ali do Brasil, tá ventando, olha que ventaco que tá fazendo ali na bandeira, hein? Vocês sabem onde é que eu tô hoje, pessoal? Tô novamente aqui na cidade de Irapiraca, tá? Vim fazer um outro vídeo aqui pra vocês. Na verdade, hoje eu vim doar sangue pra minha mãe, tá? Minha mãe tá lá em Maceió, ela tá precisando de sangue, né? Ser feito uma doação de sangue pra ela e eu vim doar o meu sangue pra ela, eu e o meu primo, né? Olha só, aqui embaixo é o hospital regional, tá? Já passei uma temporada aí nesse hospital com o meu pai, passei 15 dias com o meu pai internado, com a úlcera no estômago, né? Embaixo um estacionamentozinho, lá na frente já dá pra ver, olha, a Catedral Nossa Senhora do Bom Conselho, tá? Só reforçando pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e não se esquece de deixar aquele joinha que é pra fortalecer o canal e o YouTube entenda que você está gostando e jogar pra outras pessoas, tá? Então deixa aí aquele joinha pra fortalecer e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ser notificado de outros vídeos que tem aqui no canal Olha que imagem show, tá? Tô fazendo esse vídeo aqui na segunda-feira Vocês sabem o que é que tem hoje aqui na Arapiraca? É, hoje tem feira aqui no centro de Arapiraca, tá? Olha que lindo Imagem show, hein, pessoal? Estou fazendo esse vídeo em 2.5K a 24fps Me comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui se tá ficando boa essa imagem em 24fps ou não, tá? Pra você que não me segue ainda lá no meu Instagram arroba dijavon__almeda Vou deixar aqui passando Vai lá, me segue lá no Instagram, tá? Pra que eu poste coisas lá, os vídeos que vai ter durante a semana eu posto tudo lá Embaixo, à frente do Hospital Regional Vamos partir por aqui Opa, olha que imagem linda, pessoal Dá pra ver daqui, olha O Lago da Perucaba lá na frente E eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá? Do Lago da Perucaba Você que não viu ainda Acesse aí a playlist dos vídeos de Arapiraca, tá? E você vai ter acesso a uma porrada de vídeo já que tem aqui de Arapiraca, tá? Aqui embaixo, olha É a divisa entre Baixão e Centro, né? Aqui embaixo, olha E você já vê também uma parte da feira Você já vê uma parte da feira que virá a Piraca aqui Nesse ângulo que eu tô passando aqui com o drone, olha Lá embaixo vocês vê uns móveis, né? Pra vender Deixa eu virar aqui o drone que vocês vão ver a parte aqui da feira Deixa eu virar bem suave, né, pessoal? Olha só Baixar aqui o gimbal, melhor Vocês vê ali, olha Tem uns armários ali embaixo Tem uns cominhão, né? Os cominhão que vêm aqui pra feira trazer mercadoria E olha só a feira Dá pra você ver já, olha Lá na frente tem o mercado da produção E uma partizão aqui da feira livre, né? E também, olha Tem ali Tem ali a Igreja Santa de Jesus Cristo Do Baixão, né? Que é a igreja onde eu vou, né, pessoal? A igreja evangélica Aqui, olha Opa, aqui também, pessoal Eu tava até esquecendo Mas aqui Tem o estádio, né? O Coruacida Mata Fonseca Lá na frente, olha lá Já tá vendo Já dá pra ver uma pontinha aqui, olha Do canto esquerdo Do Coruacida Mata Fonseca Vamos colocar o drone aqui pra lá Pra mostrar aqui pra vocês Mas já tem vídeo aqui no canal, tá? Já tem vídeos aqui no canal Do estádio Coruacida Mata Fonseca Que é o compo do Asa, tá? A torcida Alvinegra, né? Que tá assistindo aí o meu vídeo Compartilha aí, tá, pessoal? Compartilha também o outro vídeo Que eu já fiz aqui Do compo do Asa, tá? Pra você que torce pra O Asa de Arapiraca, né? A torcida Alvinegra Assim como eu Então Compartilha aí esse vídeo Olha só que lindo E tá em reforma, né? Então outra vez que eu vim pra cá E uma parte que tava em reforma ali Naquele conto Se não me engano É o conto esquerdo, né? Ali, olha Olha que lindo, cara Imagem chum Merece ou não merece o joinha? Deixa aquele joinha aí, tá? Tem preguiça não, cara Tem preguiça não Meta aí o dedo no like Que é pra Tá aumentando aqui a audiência do canal E pra que o YouTube jogue pra outras pessoas Seguindo aqui direto novamente Você vai sair ali, olha Do lado Na Catedral Nossa Senhora do Bom Conselho Bem no centro, né? Aqui da Arapiraca Voltando aqui, olha Você vem Pra Feira Livre, né? Que acontece Tá acontecendo o dia de segunda-feira Eu acho que é dia de segunda-feira que tá acontecendo Pelo menos hoje é segunda-feira, né? Aqui tem o bairro Baixão E dá pra ver, olha Todo Lago da Perucaba daqui Vamos colocar aqui o drone aqui pra frente? Vamos ver se a gente dá pra ver melhor Ali o Lago da Perucaba Eu também já tenho dois vídeos aqui no Lago da Perucaba Aqui do canal Um que eu fiz com o Roupson H501SS Versão profissional, tá? Que era aquele que ficava com a imagem mexida, né? Ficar com a imagem bem mexida, tá? É um vídeo já antigo Mas se você for na playlist aqui da Arapiraca Você vai ter acesso a esse vídeo Tem lá também de planetário, né? Fiz um vídeo também de planetário Com esse drone Aliás, com outro drone que eu tinha Esse aqui não Esse aqui é do colega meu Tá? É... Fiz um vídeo lá do planetário Olha só que lindo O Lago da Perucaba tá muito show de bola, hein, pessoal? Olha lá Lá tá... Dá pra ver também, olha Uma parte lá do planetário Ali mais na frente, olha É a Azélia Barbosa, né? Depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo lá Deixa aqui nos comentários E pra quem quer que eu faça mais vídeos de feira aqui da Arapiraca, tá? Eu vou mostrar essa feira agora pra vocês, tá? Pra quem quer que eu faça mais vídeos de feira Então deixa aqui nos comentários também Que é pra gente tá se programando E vir fazer um vídeo de feira Pra você que não conferiu ainda os últimos vídeos aqui do canal Então dá uma olhadinha aí, pessoal Nos últimos vídeos do canal Que foi um vídeo top, hein? Olha lá o estádio Bom, pra eu me localizar aqui Que agora eu não sei Vou ter que ir com direção ali ao estádio, né? Estádio Curuaci E de lá eu vou pegar a linha do trem Vou localizar a linha do trem ali Pra... Ir pra feira novamente, tá? O estádio Curuaci Ele fica um pouco mais abaixo Aqui de onde tá acontecendo a feira, tá? Então eu já tenho um S de onde eu estou Mais ou menos localizado, né? Cadê ali? A catedral, já tô vendo ali na frente E embaixo, olha Já dá pra ver já a feira, cara Já dá pra ver a feira ali Já me localizei É... Pegando como referência ali O estado Curuaci, né? Olha que imagem linda, hein? Aqui de Irapiraca, hein? Muito show de bola, hein? Pra você que é de Irapiraca Mas tá em outro estado Diferente Tá fora de Alagoas Deixa aqui, tá nos comentários Se você tá de fora Fora de Alagoas É daqui de Irapiraca E tá vendo esse vídeo, tá? Pra você que tem parentes fora Compartilha aí Ele vai ficar muito feliz Em tá revendo Sua cidade natal, né pessoal? Olha que lindo, hein? E a linha férrea, né? Aqui de Irapiraca Aqui do lado, olha É... Você já vê já Os carros, né? Que vêm com mercadoria Pra feira aqui de Irapiraca Tá, pessoal? E agora vamos entrar Literalmente aqui na feira Vamos baixar aqui o drone Deixar o drone mais baixo Espero que não perca sinal Tá? Espero que não perca sinal E vamos pra lá E curte aí esse vídeo, tá, pessoal? Se você tá assistindo Tá gostando Curte aí o vídeo E de você que não é inscrito ainda Se inscreve aí, cara Se inscreve aí E vai vir muitos vídeos aí pela frente Você vai tá Viajando aqui na nossa Querida Alagoas, né? O nosso querido Nordeste, né, pessoal? Olha só Cara, ali embaixo Olha que dali é Frutas, né? Frutas, né, pessoal? Que é laranja E melancia, né? Carrinha ali, olha De... Cara, que dali é abacaxi, olha Carrinha aqui embaixo A pompazinha aqui embaixo, né? É de abacaxi, né? É pompa não É uma salveira, eu acho Seguindo aqui direto, olha Você vai Sair ali Do lado do hospital regional Nesse... Indo aqui direto Voltando aqui, olha Você vai tá na feira Então vamos viajar aqui na feira de Irapiraca Junto comigo Vamos explorar E vamos ver o que a gente descobre Aqui na feira de Irapiraca E o que a gente observa, né, pessoal? Observar do alto É sempre mais bonito Olha que lindo, pessoal Seguindo aqui direto Você vai Chegar lá De frente ao clube dos fumicultores Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano Você indo aqui direto nessa rua Você sai lá de frente ao clube dos fumicultores, né? Eu acho, né? Eu acho que é de frente ao clube dos fumicultores Aqui embaixo você já vê Já é uma parte aqui do... Do mercado da produção, tá? Vamos seguir aqui Os banquinhos de roupa aqui embaixo, olha Os banquinhos de roupa Opa! Agora aqui tem... Aqui tem banco Opa! Tem uns pombo ali, olha No telhado, cara Tem uns pombo no telhado, bicho É... Indo nessa rua aqui, olha Você vai sair do lado também Do hospital regional Você subindo aqui nessa rua, tá? Você sai do lado do hospital regional E de frente àquele estacionamento Que eu acabei de passar, né? Aqui já dá pra ver já... O mercado da produção E olha como é grande, cara Eu acho que só perde pra um mercado de produção de Maceió O mercado de produção é enorme Opa! Os pombos já se acordaram aqui, hein? Olha Cadê-los? Olha só pra isso, cara Será que vão atacar o drone? Espero que não Eu vou colocar o drone aqui pra frente rapidinho Aqui embaixo tem um sacozinho O pessoal provavelmente vende farinha Vende aquele feijão, né? Aqui embaixo nessa rua Colocar aqui o drone aqui do lado E a entrada do mercado da produção, olha Olha que lindo O mercado da produção aqui de frente Opa! Caraca! Os pombos aqui querem me pegar, hein? Vamos vazar daqui Vamos sair daqui, cara Vamos sair daqui Senão os pombos vão terminar me pegando aqui E vai derrubar o drone, né? E o drone não é meu, cara O drone não é meu Se acaso derrubar aí eu saio no prejuízo Né não? Vamos sair daqui então Ali tem estacionamento Ali embaixo, olha Outro estacionamento Que não falta aqui em Arapiraca estacionamento, né? O bom é isso, né? Pra moto não Pra moto não A moto você consegue deixar praticamente qualquer local, né? Mas já carro, carro é um pouco mais difícil, né? Até a moto tá se tornando difícil Teve outras vezes que eu vim pra cá de moto E procurei um local pra estacionar E não encontrei, cara Não encontrei Tava lotado Foi o jeito que num estacionamento desse aí mesmo Pagar Acho que é 3 reais, né? 3 reais de estacionamento Não é caro É bom até que fica guardado, né? Fica guardadinho lá Se acontecer alguma coisa A responsabilidade do pessoal do estacionamento Não é mesmo? Partir aqui pra frente Outro estacionamento aqui novamente, olha Outro estacionamento aqui Comenta aí no vídeo Se você tá gostando aí De ver a feira de Arapiraca A feira de segunda-feira, né? Olha, até rimou A feira de segunda-feira Comenta aí nos vídeos Tá seguindo aqui direto, olha Nessa rua Deixa eu posicionar aqui melhor o drone Tô com medo de perder sinal, cara Tô com medo de perder sinal Que eu tô aqui por detrás Tô num biboco Que nem diz o outro Tá bem Chatozinho, né? Eu acho que é entrando aqui até, olha Nessa entrada aqui ou não Seguindo aqui direto, olha Nessa direção ali, olha Você vai lá pra rua do sol, né? Que sai bem do lado Da catedral Nossa Senhora do Banco do Centro Isso é quase de frente, né? Você seguindo direto Só que você vai seguir a pé Por conta que é contramão Olha só que top Eu tô ali por trás Tá no MOA Tô ali por trás Vamos voltar aqui novamente Ali você já vê o G Barbosa Aqui de frente, olha Você vindo aqui nessa direção, né? Saindo de lá Da rua do sol Você vem direto aqui, olha Vai sair quase Enfrenta Vai sair... É, quase enfrenta o G Barbosa, tá? Vai sair quase Enfrenta o G Barbosa E dá pra ver ainda Uma pontinha, olha No meu canto direito Lá do lago da Perucaba, tá? Cara Vai lá Na playlist aqui de Rapirac Ver os outros vídeos Que eu tenho aqui de Rapirac E ver lá o vídeo Do lago da Perucaba Aqui embaixo, olha Vende vara, né? Pra você que tem roça de inhame, né? Olha O lugar certo Pra comprar vara, né? Não sei, né? Eu tô vendo aqui as varas Não sei se é pra vender Pra essa finalidade, né? Mas Muitas varas de inhame aqui Pra você que não me segue Ainda no Instagram É... Vou deixar aparecendo aqui Arroba Dejavão Me segue lá no Instagram Tá, pessoal? É... Dá essa força aí Vai lá me seguir no Instagram Lá eu posto É... Todos os vídeos Aqui do canal Eu posto lá Só se eu esquecer mesmo Não der pra postar E olha Tem a... A linha ferra, né, pessoal? Ali tem a... Acho que é casa de máquina De linha ferra Alguma coisa assim Tem ali na frente Era o aero terminal Da linha ferra aqui Essa linha aqui Não funciona mais, né? Opa! Ali tem um tuborgão ali Opa! Perdeu o sinal Perdeu o sinal Era o que eu temia, tá? Era o que eu temia Era perder o sinal aqui agora Já tá voltando O sinal de vídeo Só que o drone tá subindo Opa! Peguei aqui Controle novamente Vamos voltar aqui Que eu vi um tuborgão Aqui embaixo, cara Aonde foi que eu vi? Opa! Foi aqui, ó Olha lá o tuborgão O rapaz Tá abandonado Que pena, né, pessoal? Abandonado Olha que lindo E abandonado, olha Caraca, a água Chega a estar verdinha Enlodada ali, olha Nessa rua aqui, pessoal Onde sobe aqui Tem a Casa dos Trabalhadores, né? Seguindo aqui nessa rua também Vindo lá pra cá Você passa lá de frente E é o Clube dos Fumicultores, né? Então o Clube dos Fumicultores É mais do lado E aqui em Maio da Feira Novamente Tô ficando sem memória Aqui no cartão de memória Tá? Meu cartão de memória Tá acabando Espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhe esse vídeo com a galera Não se esquece de deixar aquele joinha Pra fortalecer E até o próximo vídeo Forte abraço aí, pessoal Fui! Tchau!